Este hospital, ele atende cerca de 6 mil pacientes de todo o país, todos os dias. Pacientes acometidos de câncer. São consultas, exames, aplicações de quimioterapia, radioterapia e outros procedimentos. E eles têm um custo mensal de 37 milhões de reais, é isso mesmo. É o Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital do Amor. Então, eu queria convidar você a estar vindo participar comigo desta linda campanha, que é a campanha Lacre de Latinha e aquelas tampinhas de garrafa patch. Olha, os lacres de latinha e essas tampinhas aqui também, ó, tampinha. Então, ó, a gente consome o produto que a gente é acostumado a jogar fora, certo? A partir de hoje não vamos mais jogar fora. Eu peço para que toda a população de São Benedito se unam comigo. Retirem os lacres, retirem as tampinhas e tragam para mim, porque daqui 5 meses eu estou a levar a nossa contribuição. E parte do dinheiro arrecadado ajuda a custear medicamentos para milhares de pessoas diagnosticadas com câncer. Sendo que, muitas das vezes, o medicamento pode custar até 10 mil reais. E essas pessoas não teriam condições de arcar com a compra dos medicamentos. E... Então, vamos ajudar. O Hospital do Câncer precisa da nossa ajuda. Posso contar com você? Me adicione aí, 16-999-78-6971. O Hospital do Câncer, o Hospital do Câncer, o Hospital do Câncer, o Hospital do Câncer.